Gente, olha que fofinha! Tem várias, é que bonitinho, 2,99, 2,99, mas é tudo artificial, né? 1,99, 4,99, mas eu fiquei feliz que eu achei, não sei se por enquanto eu vou ter umas assim, ao invés de verdadeiras, olha só que lindas! Aqui tem coisas maravilhosas mesmo, 12,37 essas maçãs, 2,99 as coisinhas de velas, olha a prateleirinha, 24, amei! Ah, isso aqui que eu tenho, 2,99, é bem cheirosa, já acabei com ela todinha! Coisa de joias, 9,99, tem tanta coisa, olha que bonitinho para dar de presente, um conjuntinho, eu ia gostar de ganhar isso aí! Um vasinho ali, ó, 12,99, eita, alguém quebrou alguma coisa aqui que não fui eu! Vamos ver! Revisteiro, esses coisinhas aqui lindinhos, mas eu não sei o preço, 14... Esse sofá aqui é 2,99, sofá e cama, achei bonito! 49,00 as mesinhas, essas poltroninhas, olha, 49,00... Olha, 79,00! Vou experimentar bastante boas! Bonito esse coisinha aí, 99,00! Olha aquele ali bonito também, 14,00 eu acho! Vamos ver, o que tiver preço, eu vou mostrando para vocês! Que foram bonitos também, se for uma coisa meio estranha, eu já não mostro! Aqui é uma decoração mais diferenciada, mais vintage, entendeu? Ah, eu adoro essa plaquinha, tanto aqui é 19,00 essa! É show! Gente, olha o tamanho dessa vela, eu quero essa vela linda! Aqui tem muitas velas legais, vou mostrar para vocês! 7,99 essa daqui, 3,99... 5,99... Essa daqui só a velinha, né, 2,99... Dá para botar nos portas da velinha... 1,99... 3,99... São todas cheirosas, dá para sentir o cheiro daqui! Mais delícia, olha que bonitinho para esse potinho ali! Muitos portas velas... Ai, que linda Kelly! 2,49! Dove! Fofinho! Ai, tem uns cheirinhos bons aqui também, ó! Para botar no banheiro, quero muito! Olha que lindo esse coisinha! Love! 14! Lindo, hein? Para botar atrás dos meus vídeos, para fazer para vocês meus vídeos lindos! 3,99! 1,99! Isso aqui é para botar as escovas de dente, será? Não sei, fica não! Tem uma coisinha bonitinha aqui, hein! Vamos ver... 3,99! 1,99! 1,99! Esse relógio! 2,99! Esse coisinha aqui... É, os preços daqui são bons! 1,99! Eu tenho umas coisinhas mais internes! Olha essa vela que eu falei da outra, ó! Quantos quilos tem nessas aqui! Eu adoro... Adorei! Vou botar assim num cantinho... um peso de porta adorei 1.200 gramas 1.200 gramas olha a sua antena de madeira 9,99 põe a vela e olha aqui vai ficar tudo coraçãozinho vai ficar tudo coraçãozinho aparecendo gente olha esses que lindos aqui tem móveis também 149 esse móvel bem bonito achei tem umas pessoas que não saem ali dos cacti que eu quero mostrar pra vocês mas as pessoas não saem de lá sofá cama 3 lugares 2,99 achou olha esses estátuas de eu tô ali dizendo de samurai mas não sei acho que é aqueles guerreiros de terracota alguma coisa assim minha mãe sabe me dizer aí mãe põe aí nos comentários o que que é eu achei lindo 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 aqui tem muitas coisas lindas ó esse tipo de imagem pra quem gosta é show tem uma mais linda que a outra olha olha ele que amor quanto é que tá esse meu filho de osprece 24 esse daqui será que chega um cenário grandona ali não sei olha que amor ambientador não quero isso se isso deixa eu ver hum tá sentindo um cheirinho 14 ai que fofinho vou botar no meu escritório esse ambientador lindo 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 99 separadorzinho deixa eu ver que material que é me parece tão frágil essas coisas é que é isso mesmo 199 olha os elefantinhos 34 será agora sim eles saíram eu tava dois aqui um tempão queria mostrar pra vocês essa florzinha vamos ver dois e quarenta e nove esses daqui esse aqui 13,99 quatro dois fofinhas olha ele aqui dois e quarenta e nove que amor quero tudo 19 acho que é de baixo 12 tem umas plantinhas caindo 7,99 olha isso que lindo a 99 lindíssimo eita alguém fez uma carinha ali vocês tão vendo o que que é isso olha aqui quem quiser me dar um presente me dá uma coisinha assim um difusor olha aqui um kitzinho com vela difusor tudo que eu gosto e mais essa coisinha com a gente que é a 9,99 me dá um cacto e uma coisa dessa minha filha ou só o cacto ou só isso tô feliz da vida olha isso isso é legal quanto 6,99 6,99 24 10 aquele ali eu já gosto 8,99 acho que já mostrei em outros vídeos pra vocês daqui dessa loja 16,99 19 17 14 19 24 24 6 talherzão pro Hulk comer 6,99 se tu vai receber o Hulk na tua casa ou coisa algum desse pé grande sei lá aí tu já tem o estalher pra dar pra ele comer 1,99 a pensar a pensar o que que é isso a pensar sei lá olha 59 escadeirinhas 39 aquelas estofadinhas rosa lá em cima gostei mas não tem preço ali ó 39 gostei olha os esprelhudos olha 7,99 9,99 9,99 bonito tem muitos esprelhudos aqui ó vamos ver 6,99 esse aqui não tá com preço vamos ver tem vários vários lindos 69 aquele ali gosto muito vários relógios lindo olha esse espelho aqui parece aquele espelho que a Samara aparece a mãe da Samara na verdade já não gosto muito desse não olha aqui tá na promoção tá mais barato aqui na com forama ou coisa de vídeo 59 ou não acho que lá tá 69 não tá também não me lembro olha aqui cheio de relógio ai esse aqui eu gostei olha 9,99 será tá tá bom parece muito bom vamos ver esses quadrinhos tem uns tem uns bonitinhos 5,99 2,99 12,99 5,99 19,24 esse aqui não disso ali 2,99 aquele love ali eu gostei hum esse aqui ó que lindo da torre da torre 19,99 como se te acende a minha janela entendeu deixa eu ver deixa eu ver aquele ali 4 legal 17 olha que interessante aquele ali é 29 pra fazer um assim uma decoração dourada e tal esse aqui também é legal esse aqui são mais de eu não sou muito mas tem gente que gosta 29,29 e aqui tem muita coisinha linda de crianças olha o tapetinho que fofinho é de amarelinha ó sério quando a gente tiver nossos bebês mas me segura me segura 5,99 4,99 olha isso ó quero com meus bebês futuros se eu fosse podre de rica eu já estaria com o quarto pronto na criança que nem ia nem tô pensando em ter agora mas já ia estar pronto o quarto olha que coisa linda olha só essas luzinhas 4,99 olha só quero isso pra mim pra me botar no meu quarto 12, 9 7 olha ali os unicórnios 6,99 ó quero causar uma fada pra botar no meu sofá sério que coisa linda olha as mini cadeirinhas gente muito fofinho não olha aqui meus filhos vão ter que ter isso entendeu porque vão se refletir na mãe deles olha que coisa linda ó gostei dessa cadeirinha quanto que tá será muito cara ela é pequenininha boa 50 olha isso sério eu quero muito botar isso no quarto do nosso filho futuro olha isso que fofinho muito fofinho só 10 10 euros isso aqui 9 pra botar essa roupinha pra ele mesmo escolher as roupinhas dele olha ali ah não 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 que amor que amor olha essa xícara gente 5,99 prateleirinha baú ai olha isso que lindo eu fico doida olha isso 5,99 botar as fotinhos deles tudo ai aqui amor 7,99 não essa cadeirinha aqui imagina uma criança sentada nessa cadeirinha meu Deus olha que amor tipo a nossa que a gente tem lá na porta olha esse mochilinho que fofinho ai eu fico doida não olha esse tapete aqui vou usar esse tapete pra botar nas minhas coisas quanto que ele é não sei se é 14 não não um guis lindo já não me lembrava do cheirinho dessa loja tá meio vazio porque normalmente é cheio de coisa não sei se eles pararam de pegar as coisas por causa do corongas e agora abriram com poucas coisas pode ser né vamos ver olha essa cadeira eu amei 29 gostei nossa as prontinhas quantos acho que é 13,49 será achei 1,99 essas aqui tem rosinha olha achei pra mim mas eu não sei se é que é ae Legenda Adriana Zanotto